Ah, o cara voltou! Ai meu deus do céu, os caras não tem que inventar. Boa, fechei, identifica o cinto profissional. E aí agora, é só brincar. E aí eu vou patinar ainda, depois eu estou aqui. E aí? 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 Pô, meu irmão. Era moda heroína nos anos 60. Por que você está aí falando mal? O que que é? Era moda heroína nos anos 60. O que é? Ué, é... Como é que você acha que o estilo do Vietnã é... Só heroína na fria. Eu acho que vai ficar de olho virado. Vou cair aqui também. O cara cheirava pra caramba. Não acredito que errei. Ah, que cagado. O cara aguentar o pega. Aquele filme, esqueci o nome do filme. Os caras cheirando... Deve retratar, né? A história é real. Só que é um filme meio engraçado também. Esqueci o nome do filme. É tipo um trovão tropical, só que mais sério, sabe? Que o Charlie Harper dá. Ah, eu sei. O Platão. É, mas esse não é esse. É o Charlie Harper. Só que esse... Acho que é o Platão... O Platão é o que tem o Charlie Harper. É, então é esse, né? O Charlie Sheen, aham. É, então é esse. Nesse... Os caras... Os caras... Cara, os caras ficam maconha doze. Aham. Eles misturam pólvora na maconha. É... Nossa... Meu Deus. Não! Na cocaína e cheiro. Uhum. É, era assim, mano? Não! Mais cheiro. Hahaha! Foda na cara, até! E tem cara... Né? E tem cara que passa isso. Tá vivo até hoje, né? Daí agora o cara vai na... 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 Na geração teve um problema, cara. Tudo cuzões. Tudo cuzões, cara. Nossa. Ih... Cagando... É. Eu não sei o que falou aqui. Tem... Tem um negócio no Facebook lá. Cachorros de antigamente recebeu. Usavam armadura, não sei o que lá. Pá, iam pra guerra. Cachorros de hoje em dia. É... É... Tem medo de... Rojão. É... No spoiler, podia um rojão lá fora. O cachorro falou. É pistola. É? Tá numa partida aí, Robert? Pô. Tô sem nada, mano. Só com uma... Só com uma... Só com uma granada. Cara... Hoje eu dei um teco num cara... Batacou... Ficou... Traumatizado. Tá vendo? Tava passando por um campo aberto. É. Tipo... Tinha uma casa no alto, assim. No morro, assim. E tinha um cara na janela, velho. O cara começou a me... Atirar em mim, velho. Aí eu fiquei no campo aberto. Eu troquei pra mira... De longa distância. Uhum. E minha RC, ó. Deixei bem focado, cara. Dei dois tiros na cara do cara, velho. O cara não entendeu nada, velho. É muito foda. Cara, eu dei um... Eu fui lá, lutei. E o cara tinha uma sniper, velho. Tinha uma... De NFT... É... Com mira e tudo, velho. Não deu pra levar. Ah, pô. Ele é massa. Nossa. E é aquele... Eu andei mais pra frente. Aquele cara chitava lá numa... Tá foda, cara. Cara, aquele... O Batac tava uns três quilômetros longe de mim, velho. Ele foi... Ele matou uma galera, velho. Ele matou um inseto, cara. Depois matou o Batac. O Batac tava uns... Três quilômetros longe de mim. Tava bem no meio do círculo e tava bem no canto. Cara, ele matou o Batac, velho. Cara, não deu uns cinco minutos, velho. Três minutos ele veio e já matou. Que estranho. Cara, muito estranho. Eu não sei se tem barulho de veículo, velho. Nossa, que a minha internet tá um lixo, cara. Meu Deus. Cara, né? Que isso é rielo, né? Que isso é conhecido como desarmado, velho. Que graça, tem desarmado um negócio desse aqui. Ô, o Bruno não ia vir jogar aí hoje? Ele jogou? Já tava trovejando lá na casa dele. Cara, eu tenho nada. Ai, ai, mano. O Arma 3 é muito da hora de jogar, né, cara? Uhum. Eu gostei do jogo. Tô bom mesmo, cara. Na internet só. Tá colaborando. Mas tá pior ver se disso. Tá ruim. É, ontem eu vi que tua internet é um cocôzinho. Pô, velho. Nossa, ontem foi descarado, velho. Ontem eu... Direto acontece isso, cara. Por isso que eu dou hate, cara. É... Agora eu tinha, né, velho. Ontem foi... Meu Deus, cara. Nossa. Ontem foi a prova definitiva. Pô, bem vale a estressagem, velho. É, mas é que eu quero jogar, pô. É foda, cara. Você gasta o dinheiro que o jogo não dá pra jogar? É, não, né? Não, mas acho que logo vai... Deixa eu só fazer uma maneirada aí que eu vou... Lá pro centro, perto de serviço, cara. Não dá mais. Tá gastando muito de combustível, cara. Tá louco. A internet agora aumentou também. Aumentou, pra variar, pra piorar a situação. Nossa. Pra piorar a situação, vai aumentar, hein. Aumentou 40 reais. Nossa. De uma vez só, 40 bilhões. Uhum. Ah, cara. Ah, não. Eu tô indo morar com o filho lá, pra ajudar ele a apagar a internet. Isso. Dormir de conchinha, né? Pô, velho. Nem precisa ajudar, velho. O que eu ia falar? O que eu ia levar? Tá difícil jogar aqui, cara. É... É uma música do Suplo, Rebel Ye. Opa, você não curte bilhardo brasileiro?